Música Ela vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana, Música Música Acaba We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay Just like the game and I'm like Today I got forever Still a match for love But gotta last forever You're so young I got so già You're so young I got so הע tribute Got so DRINK Comadre nunca, baby, I love you Papalo-americano Vem comigo, vai lá Vem com tua amiga, vai lá Vem com essa marca, vai lá E nos vamos, nos comemos, vai lá Vem com tua amiga, vai lá